Senhor Adão Fernandes está com 62 anos de idade. Ele e a esposa, Dona Cirlei, são moradores do Cidade Alta e sempre gostaram de flores. Agora que o benefício dele foi cortado, é daqui que ele tira o sustento da família. Eu simplesmente planto minhas plantas. Pranto minhas plantas, cuido minhas plantas, faço adubo e preparo elas e vendo. O senhor vende por preços bastante acessíveis, inclusive, né? Sim, por preços bem acessíveis. O senhor Adão é mais um dos beneficiados do INSS que teve o benefício cortado mesmo com doença. Há oito meses que ele está nesta situação e, por enquanto, o que ajuda é a venda de várias espécies de mudas de flores, dos vasos de cimento e também dos vasos de madeira, que ele aprendeu a fazer através da internet. Em uma cidade do Rio de Janeiro, a mulher fazendo e transmitindo via internet, aí eu comecei a olhar, minha esposa me chamou, mostrou, eu falei, eu vou fazer. E deu certo. Para o senhor acaba sendo uma terapia também, né? Ah, uma terapia, né? Porque por causa dos problemas que a gente tem de saúde, aí a gente vai esquecendo. Se não fosse isso, aí a gente entrava em depressão. A gente vai indo, faz uma coisa dá certo, faz outra dá certo, vai indo. Ajuda dos filhos, ajuda de alguns amigos e com as pequenas vendas que eu estou fazendo. Porque o comércio caiu muito, não está vendendo o que a gente esperava. Então, é daquele jeito. Quem tem amigo, tem. Quem não tem, tem. Então, os amigos, a gente agradece muito os amigos que têm ajudado a gente. Agora, quanto tempo o senhor leva para fazer, então, esses potinhos, né? E aí, qual a variedade que o senhor tem aqui? Olha, para a realidade, para fazer esses potinhos de madeira, ele demora no mínimo, esse vertical que eu tenho aqui do lado, ele demorou mais ou menos 15 dias. Muito mais, tem os vasos de cimento, tem as bacias para pôr as rosas do deserto, tem várias outras coisas que não deu para mostrar. Tem as pirâmides que a gente faz de madeira. Atualmente, o senhor Adão aguarda uma nova perícia. Ele foi diagnosticado com asma e está bastante atacada. Está com muita tosse, dificuldade para respirar e quase não dorme por causa dos sintomas. Mas não deixa de trabalhar por encomendas. Se você se interessou, entre em contato 98454-4344 ou vá até o endereço na rua C1, número 0047, no Cidade Alta. Mais ou menos oito meses que eu não recebo os meus benefícios. Segunda-feira eu vou passar por perícia, não sei como vai ser. Eu vou esperar. E aí